Ai, ai, finalmente eu acho que eu vou conseguir dominar aquele líder lobisomem A Alcaté dele não vai servir de nada Quando eu criar o meu híbrido Um lobisomem e um vampiro no mesmo corpo Eu acho que esse humano aqui É, ele parece ser bem fraco, mas Eu acho que ele vai conseguir suportar o DNA de um vampiro e de um lobisomem Agora, vamos ver se a minha criação vai dar certo Eu preciso de sangue, eu preciso de sangue Tá, vai, 3, 2, 1, e... Ai, 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 peraí Fala, meu filhinho Pera, como eu devo chamar você de Sebastião Lobo ou de Francisco Vampiro? Cara, o que você tá falando, doidão? O que tá acontecendo com o meu corpo? Calma, por que eu tô dentro de um receptáculo aqui? E por que a minha aparência mudou? Eu lembro que eu era apenas um humano bonito Meu Deus do céu, eu era tão bonito que antes eu trabalhava como modelo, cara O que tá acontecendo aqui, ô doidão? Só se for modelo de espantar barata, né? Colocava uma fotinha sua na casa ali e espantava as baratas Mas... Do mesmo jeito eu era modelo, tá, cara? Do mesmo jeito Muito bem, cara, olha só Eu sou o seu líder mais conhecido como Donatello O Vampiro Barão Cara, que papo é esse, mano? Calma, então quer dizer que... Ah, eu já entendi tudo, galera Eu acho que eu virei vítima de um vampiro Meu Deus do céu, cara Quer dizer que agora eu sou um... 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 Vampiro? Mas peraí, cara Agora que eu parei pra pensar aqui O vampiro? Mas você... Não era pra mim ser igual a você aqui Não, eu tenho só algumas características aqui parecidas com a sua Tipo, as minhas asas É só isso mesmo O resto aqui aparentemente é diferente Muito bem, garoto Eu preciso te explicar algumas coisas, né? Porque agora você tá com uma vida nova E uma vida de escravo Me siga, por favor Muito bem Aqui é a sua nova moradia Muito cuidado com o sol, viu, garoto? Ai, que isso? O que que tá acontecendo com o meu olho, cara? Tá tudo... Tá meio branco Quer dizer, meio amarelo Eu tô achando que eu tô ficando daltônico também, cara Meu Deus do céu É uma das fraquezas, tudo bem? Mas, aí que tá, garoto Agora você é um vampiro Ou seja, a gente só vive na luz da noite, entendeu? A luz do sol A luz do dia É prejudicial para a nossa pele, tá ligado? Entendi Mas peraí, então como que você consegue tranquilamente andar aqui meio que no sol? E eu também, pera Ó, eu meio que fico com umas coisas aqui em volta aqui dos meus olhos, né? Como se realmente fosse uma alergia aqui que tá causando aqui o sol Mas do mesmo jeito, eu ainda me sinto seguro, aparentemente aqui Não tá me dando dano, só tá meio esquisito Cara, eu acho que deve ser pelo seu DNA de lobisomem Eu esqueci de falar isso Você é meio que um híbrido Você é um pouco de lobisomem e um pouco de vampiro Ou seja, você é a minha mais nova criação, cara Cara, você é meio maluco, hein? Que vampiro louco, velho Que isso? Ah, então é por isso que explica aqui, galera Meio que esses pelos aqui na minha cara Eu tô achando que eu tinha ficado um pouquinho mais velho aqui E ter deixado aqui a barba crescer, galera Mas aparentemente eu não tinha os dentes desse jeito E também eu não tinha orelha de lobo e nem cauda Então realmente eu sou metade vampiro e metade lobisomem É, então quer dizer que eu sou mais forte do que você, né? Ah, arranhal de lobisomem! Ah, arranhal de lobisomem! Meu querido, olha só Se eu fosse você, eu não tentava nada Porque pra me engolir você, sua criaturinha, seu lobinho, seu cachorrinho Eu posso fazer isso aqui em dois toques, entendeu? É, calma aí, cara, calma aí Por acaso eu não consigo fazer isso aí também, não? Tipo, virar uma forma vampiresca assim igual a sua? Cara, bom que você pode me ensinar Já que, bom, você já me deu uma nova vida, né? Antes eu era humano, agora eu sou metade-metade, né? Então, tudo bem, eu acho que eu tenho que aprender a fazer essas paradas aí pra conseguir te ajudar, não? Com certeza, cara, eu já vou te explicar o porquê que você nasceu, meu querido Mas agora, me acompanha Eu tô meio velho, eu tô meio velho Preciso virar geladeira aqui, rapaz, pode sentir a vontade Geladeira, eu preciso pegar aqui um coração fresquinho, um pouquinho de coisa aqui também Ó, você não pegou aqui não, né? Não, calma aí, eu peguei pra dar uma olhada aqui Que que é isso? Meu Deus do céu, garrafa de sangue, que nojo, cara E coração humano! Meu Deus, eu achei que era coração de boi, coração de boi, cara Que isso? É humano, cara, coração humano Você teve sorte que eu não comi o seu, entendeu? Mas, muito bem, garoto, olha só Já que você disse que você quer evoluir Pra talvez virar dessa forma aqui Vou te ajudar Primeiro vamos começar aqui infectando uma vaca Muito bem, você tem basicamente o DNA de vampiro correndo na sua veia E também pelos seus dentes aí Então, se você der uma mordidinha pra sugar o pescocinho dela Eu acho que talvez você consiga passar um pouco de DNA de vampiro pra ela Ah, tá, entendido Mas peraí, cara Você não falou pra mim que eu sou metade lobisomem também? E se eu acabar passando licantropia pra essa vaca aqui? Vai virar uma vaca lobisomem? Cara, na verdade Eu designei você pra ficar somente com algumas características da licantropia Por exemplo, mais força, resistência, não tomar tanto dano do sol Mas, basicamente você é mais vampiro, entendeu? Tá, tudo bem Então já tive uma ideia que de vez de eu morder e arrancar pedaço Então, pra evitar a licantropia Eu vou meio que tentar só sugar o sangue dela, pode ser? Ó, beleza, beleza Vem cá, vaquinha! Sugando o sangue! Ó, tá funcionando! Uou! Tá funcionando! Foi mal, vaquinha! Mas eu tenho que me alimentar aqui e evoluir o meu nível de vampiro, cara Foi mal! Beleza? Beleza? Caraca, essa vaca aqui tava gorda de sangue, hein? Pelo amor de Deus! Que isso, toma! Ela é meio gordinha mesmo, ela é meio gordinha mesmo Ô, rapaz, você... Cara, você devorou ela, mano Tem que ser com calma, velho Foi mal, cara Vou tentar de novo aqui Você não falou o que era pra fazer Eu tava com fome É que eu suguei o sangue dela todo aqui, cara Mas eu vou, sei lá Talvez tentar transformar ela em uma vaca vampira, pode ser? Entra aí, vai Transforma ela, rapaz Transforma ela logo Calma aí, calma aí Tô tentando, cara Calma, beleza Suca mais um pouquinho Suca mais um pouquinho Mais um pouquinho Calma, não tudo, não tudo Ok, ok Tá, com o tempo ela deve conseguir virar uma vaca pira Com certeza aqui, rapaz, com certeza Tá, deixa eu colocar esse negócio aqui Beleza, tá Então eu já aprendi a habilidade de conseguir sugar sangue Isso significa que talvez eu posso infectar e criar outros da minha espécie Talvez, cara Exatamente Se você é basicamente sugar um villager Provavelmente... Pera aí Fica aí, fica aí, cara Fica aí rapidinho que eu vou fazer o negócio Fica aí Não, saia aí não, cara Meu Deus do céu, cara Pelo amor de Deus Vem cá, villager Vem cá Vamos pra esse negócio aqui Vem cá, villager Ó, vem cá, rapaz Vem cá Eu tirei o negócio daqui Vem cá, vê É, tudo bem Tudo bem O que que foi, cara? O que que foi? É o seu Alfredo aqui que eu tinha pegado ele Vai Ah, você quer que eu acabe com o seu Alfredo? Foi mal, senhor Alfredo Mas eu acho que eu vou ter que transformar você Em um villager O que é isso? É, é, é Pera aí Não era pra me transformar ele em vampiro, cara Eu acho que eu acabei de aprender A habilidade de me transformar em lobisomem Caraca Nossa, isso vai ser muito bom Beleza Agora eu vou poder explicar pra você o porquê que eu te criei Vem cá, garoto Olha só Eu tenho basicamente uma rixa Com o líder lobisomem É o líder da alcateia, tá ligado? E agora Você pode até mesmo se infiltrar lá Pra pegar informações pra mim, mano Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que você me fez aqui pra virar o seu braço direito e fazer tudo que você quer, né? Só que só um vampiro não ia conseguir derrotar uma alcateia inteira de lobisomem Então é por isso que você me deu o DNA de lobisomem E agora eu posso mudar a minha forma pra forma que eu quiser Caraca, olha isso Cara Forma Forma lobisomem Forma híbrida Forma lobisomem e forma híbrida Tá, mas eu ainda preciso aprender a forma de vampiro, cara E aí? É, a forma de vampiro a gente vai aprender apenas derrotando caçadores de vampiro Porém Tá sol ainda, cara A gente tem fraqueza, né? Eles podem acabar com a gente Inclusive Se você conseguir completar Eu até posso te dar a espada do Drácula Olha aqui que legal Tá, tudo bem Pera aí, mas você não é o Drácula? Sim, mas então eu vou te dar a espada do Drácula É a minha espada, filho Não, mas aí vai ser a espada do híbrido Não vai ser mais a espada do Drácula? Então, mas antes era o quê? Espada do Drácula Mas, ó Garoto, vem cá Eu acho que, tipo assim Eu não sei se você vai querer dormir Meio que em uma caminha de cachorro Tá ligado? Porque tem como... Tá me tirando, cara? Eu só tenho a forma de lobisomem aqui, tá bom? Mas eu durmo em cama normal Pelo menos eu acho Vampiro dorme em quê? De cabeça pra baixo? Dá pra você escolher aqui, ó Tem uma caminha, um paninho de cachorro Entendeu? E também De cabeça pra baixo aqui, rapaz Tá doido? A gente dorme em caixões Meu Deus Eu não sei qual que é o pior, galera O cara já foi dormir, mano Tudo bem, ó Aparentemente, pra mim conseguir passar Pra minha próxima forma aqui E realmente me tornar um híbrido Com poder máximo Eu vou precisar meio que Aumentar o meu nível de vampiro Então eu vou ter que caçar Mas pra isso Eu vou ter que dormir E esperar ficar de noite, né? Mas antes de eu sair aqui Pra dar uma roncada Baneira Não esquece, gente Vocês curtem esse tipo de conteúdo, cara Apoia o vídeo Se inscreve aí no canal Vem fazer parte da sua família E não esquece de deixar o like E clicar no gostei aí Que é a mesma coisa, né? Então é de graça Beleza? É isso Agora Eu acho que eu... Tudo bem Eu acho que eu vou ficar pelo caixão mesmo aqui Vamos dormir até ficar de noite Tá legal Já está noite E é ali que é o lugar que os humanos ficam Os caçadores Exatamente, cara Aqui dá pra sentir o cheiro de sangue de longe, né? Eu até fico doido Mas eu vou deixar pra você, tá bom? Ó A cada caçador que você for derrotando Vai aumentando o seu nível de experiência vampiresca Ah, tudo bem Isso explica então Por isso que eu não consegui evoluir ainda Pra minha forma completa de morcego, né? Porque olha aí Eu tô nível 1 ali ainda, galera Que isso? Tá vendo o roxinho? É, então aquilo ali que é o nível de experiência vampiresca Que você falou Exatamente, exatamente, cara Nível 1 Mas você vai evoluir até o nível 14, tá? Agora Antes de tudo Benção do vampiro celestial Cara, mas peraí Se você é o Drácula Você não é o vampiro celestial? Então Não Eu não sou o vampiro celestial, não Eu sou apenas o Drácula, cara Pronto Colocou aí dentro, cara Olha que lindinho, mano Agora você está selando, basicamente A sua alma A minha Vamos evoluir Cara, da próxima vez Você tem que colocar isso pelo menos Escrito meio que minúsculo, né? Pra você dar uma desculpa, cara Você nem me explicou isso Meu Deus do céu Tudo bem Uma pergunta Eu posso utilizar a minha forma aqui de lobisomem Pra acabar com esses caçadores? É Teoricamente você é um híbrido Então Vai dar na mesma, cara Pode ir Entendido Então vamos acabar com eles, galera Toma Nossa Nossa Que isso Que isso Uma mordida só Eu já acabei com ele Que isso, tá Aparentemente a forma de lobisomem é mais forte do que o normal, velho Que isso Toma, toma E foi Esse cara tinha uma espada igual a minha, mano Que isso Ele roubou Ele está copiando, filho Que isso É um panda Que isso Calma aí Calma aí Toma Olha isso Tá vendo que Meu Deus do céu Você pegou o coração dele, velho Olha a alma dele Presta atenção Você tá vendo que quando eu acerto ele aqui, ó Na mordida Eu consigo meio que passar licantropia pra ele Olha lá Uou, cara Ou talvez é os dentes de lobisomem que é sujo mesmo, filho É Você tá tirando, hein, cara Olha só Você acabou de me criar aqui Tá me zoando assim, velho Meu Deus do céu Tá funcionando aqui Eu tô derrotando eles Mas o meu nível de vampirismo ainda não tá aumentando, não Será que se eu voltar pra essa forma Ah, foi Ah Aumentou Aumentou Eu acho que é só nessa forma que aumenta, cara Tá Entendido Vamos acabar com esse pilantra aqui, velho Ok Toma Toma Beleza Acabei com mais um Ok, ok, ok Vamos acabar com esse aqui também Beleza Acabei com esse Vou acabar com esse pilantra aqui também Mano, eu vou acabar com todo mundo, velho Toma Beleza Tô nível 10 já, velho Tô nível 10 Ok Foi, 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 foi Foi, foi Falta só dois, eu acho Toma Mais um E o último pilantra O último caçador de vampiros E com isso Eu cheguei no total de nível 14 14, meu parceiro E olha só Eu acho que agora Eu consigo liberar aqui habilidades Eu finalmente aprendi Modo batmod Caraca Significa que agora eu consigo a minha forma de vampiro, cara Exatamente, mano E você também consegue se transformar também em um morcego Eita, calma aí Deixa eu ver aqui, ó Forma morcego normal Calma aí, deixa eu ver Ó Forma de morcego normal Beleza E a forma de Morcego titão Morcego Morcego completo Caraca, mano Caraca Olha essa forma, gente Finalmente Eu consegui o poder máximo De um híbrido E o melhor de tudo Além dos poderes de lobisomem, né Eu também agora consigo utilizar os poderes de vampiro normal Por exemplo Jogar aqui, ó Todo o sangue que eu recolhi É meio que Como se fosse um É Um projétil, né De sangue, ó Caraca É, você deixa o sangue tão denso, entendeu Tão denso que ele consegue perfurar a pele humana Caraca, mano Olha isso Eu consigo regenerar também Meio que Com sangue E também consigo atingir a forma de rei No caso A forma É Brava, né De um vampiro Caraca Então agora eu posso fazer isso aqui, ó Meu Deus Para de ficar fazendo isso, cara Talvez você bugue a matriz do híbrido, entendeu Mas Agora que você tá na forma Máxima De tudo, né De vampiro E também de lobisomem A gente vai ter que fazer uma guerra, meu querido Vamos dominar o território do líder Alcateia Alfa Tudo bem, cara Não se preocupe Como eu tenho os poderes do dois Eu posso acabar com os dois Até mesmo acho que eu consigo acabar com você, hein, cara Você quer tentar, filho? Não, não, não Tô brincando, cara Tô brincando Vamos lá, então Procurar esse pilantra Desse Alfa aí E acabar com essa Alcateia Tá, tá, tá Se eu não me engano Eu acho que eu já tô vendo até mesmo O lobisomem Alfa ali, cara Que isso? É, cara Cara, muito bem Aquele ali Ele Anda me perturbando Durante décadas, né Porque você sabe que vampiro vive muito tempo Entendeu? Mas agora Chegou a hora De a gente acabar com ele Ou melhor dizendo Do meu filho Da minha criação Nossa, como eles crescem tão rápido Meu Deus É, você sabe que eu já nasci assim, né, cara Desse tamanho, né, ô doidão Cara, peraí Você não nasceu desse tamanho não, filho Você evoluiu Você era tipo um cachorrinho Que, cara? Ai, meu Deus do céu, velho Tudo bem, tudo bem Tá, mas eu tô vendo que essa espécie de lobisomem que eu tô aqui, galera É aparentemente meio que diferente do Alfa dali Olha lá O Alfa ali, dá pra ver que a roupa dele tá toda rasgada E a alcateia dele é realmente de lobos, né Ahn, então significa que eu sou um lobisomem de espécie diferente, cara? Ou então meu DNA mudou por causa do DNA do vampiro, né? Talvez eu sou um lobisomem mais sanguinário? Talvez? Cara, com certeza o DNA do vampiro alterou Porque dá pra você ver que você tá meio sequinho Você parece literalmente um vampiro com cara de lobisomem, cara Né, tudo bem Então vamos lá, cara Eu vou utilizar aqui os meus poderes que eu aprendi Pra simplesmente caçar essa alcateia E mostrar Nossa, que isso? Que eu sou muito mais cabuloso Poder de sangue! Boa! Boa, boa, boa! Toma, toma! Vou morder esses bichos aqui muito rápido aqui, rapaz Forma de vampiro agora Na forma de vampiro eu consigo utilizar melhor ainda Meio que os meus poderes aqui, ó Vampirescos, rapaz Olha isso! Nossa, e nessa forma de rage aqui, velho Eu fico muito mais forte ainda Pera, pera, pera Não ataca ele, não ataca ele Muito bem Eu acho que você me reconhece de muito tempo Agora A minha criação conveniada a sua alcateia Vai acabar com você Pode ir lá, meu filho! Utilizando os poderes aqui de sangue Ei, rapaz, eu tenho que melhorar a minha amiga Você é cego, você é cego Foi mal Poder de sangue para acabar com esse pilantra Forma de lobisomem Agora Forma de vampiro Toma, 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 toma Caraca, mano Eu realmente consigo utilizar os poderes dos dois, cara Eu sou muito mais forte do que o normal Eu tô achando que eu vou criar minha própria raça, galera Que isso? Toma, toma Uuuuh E foi Pera aí, cara Olha a pergunta assim Ou eu sou muito forte Ou Você que é muito fraco Porque não deu nem graça aqui, velho Que isso? Cara, não é Cara, pelo amor de Deus Muito fraco, cara Eu literalmente trouxe uma criatura De Um híbrido Você é dos dois lados, cara Se um já é forte, imagina dois Na mesma pessoa Você tá entendendo, cara? Eu te criei A inteligência está na minha cabeça E também O sangue que corre nas suas veias É o meu Ah, tudo bem, cara Entendido, então Então eu sou metade Drácula E metade lobisomem alfa agora Porque se eu conseguir derrotar o alfa Significa que agora eu também sou um alfa Certo? Exatamente, cara Agora você pode meio que intercalar Se você quiser ficar aqui na Alcatel Você pode ficar E se você quiser ir no castelo do Drácula Você também pode, cara Você é aceito lá Tá, eu acho que eu vou ficar no castelo do Drácula Porque aqui É... É... Eu vou ter que caçar minha própria comida Lá tem vaquinha Tem sangue na geladeira Coração Então eu acho que eu vou ficar por lá mesmo Lá é a minha vaquinha E o meu sangue na geladeira Você quer dizer nosso, né? Você falou que eu sou seu filho, né? Você tem que sustentar agora, meu parceiro Uma pergunta assim Por acaso eu não tenho uma namorada vampiresca ainda não, né? Ainda não Mas existem várias aí no mundão Cara, você é o Drácula Você pode mandar uma namorar comigo, né, cara? E aí? Eu posso Mas... Aí que tá Você ainda não fez 18 séculos Você não pode namorar ainda Nossa, você tá de sacanagem com a minha cara, viu, meu? Pelo amor de Deus, gente O cara me fez só pra ser uma máquina de combate mesmo, mano Meu Deus Mas é isso, família Se você gostou desse vídeo aqui, rapaz Aonde eu virei metade lobisomem e metade vampiro, velho Você tem que deixar o like, entendeu? Então deixa o like e se inscreve no canal, galera E comenta aí Se você fosse escolher qual raça você queria ser, galera Vampiro e viver décadas e chupar sangue Ou lobisomem ganhar super força e forma de lobo Beleza? Comenta aí, gente Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui